Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O cara de hoje é o Vauxhall VX 220 Com motor Ecotec 2.2 de 16 válvulas Que gera 20.7 kgfm a 4.000rpm E 147 cv a 5.000rpm Num peso de 850kg Motor central e tração, traseira Traseira, a pista é Matron Dardless Replay trollou, mas ele deu uma traseirada Olha a traseirada que ele deu Esse motor Ecotec é derivado da família L0850 A mesma da S10 2.5 SDI e da Captiva e do Malibu Bloco cabeçado de alumínio E comando de válvula no cabeçote acionado por corrente metálica Forte tendência a ser traseira esse carro Lembrando que ele é feito na plataforma de Lotus Elise E fabricado na Inglaterra E você sabe, no jogo quando tem modelo Opel O modelo Vauxhall não é testado porque é a mesma coisa E como esse aqui favoreceu o modelo Vauxhall O Opel equivalente na versão 2.2 não será testado Será testado o turbo que aí já é auto-stock Deixa a ronco pra vocês É, o ronco não é dos melhores O câmbio manual de 5 marchas Provavelmente veio de um Vectra Provavelmente Não posso ter uma certeza disso Até porque a Lotus fez um acordo com a GM E autorizou a GM a usar mecânica E modificar dianteira e traseira do Lotus Elise E criou o Vauxhall VX220 E o Opel Spear Easter no continente Deixando pra vocês Ele traseira forte Deu uma traseirada Bom, se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau